O que levar pra casa de campo, pra um final de semana gostoso entre amigos? Essa foi uma pergunta de uma grande amiga minha, se eu tinha essa lista pronta e eu vim aqui hoje deixar pronta pra você. Você vai passar um final de semana super gostoso, vai convidar um casal de amigos, vai passar um final de semana com a sua família, é sempre aquela correria na hora de sair e aí você esquece metade das coisas pra trás. Ou que você tinha em casa e podia ter levado, ou então que você podia apenas ter entrado num aplicativo, que eu amo, que vocês sabem, que é o Rappi, e fazer lá a sua lista pronta, já fazer o pedido e as coisas já chegam praticamente no seu porta-malas. Imagina que facilidade! Bom, você entra aqui no Rappi, clica em supermercados, clica no pão de açúcar, que já está disponível aqui no Rappi, escolhe tudo o que você vai precisar, coloca no seu carrinho e pronto! A primeira dica é como fazer pra copiar toda essa lista que eu tô deixando aqui na legenda. Abre o Instagram no seu computador e aí você pode copiar e colar pra qualquer lugar, pra qualquer pessoa, por WhatsApp, enfim, aonde você quiser. O que a gente precisa? Café da manhã, almoço, algum aperitivo pra um final de tarde e o jantar. Eu vou deixar toda a sugestão de cardápio fácil. Lembrando que aqui no meu perfil, todos os IGTVs, vocês conseguem olhar por Kacélico Gastronomia e lá tem várias dicas também das receitas que vocês podem fazer. Inclusive a receita do melhor picadinho que eu já fiz com Eu Preparo, que foi demais essa live, tá aqui no meu IGTV. E uma praticidade, mais do que comprar e montar a sua própria tábua do seu aperitivo, é receber uma tábua perfeitamente pronta pra você. As meninas do Grazing Table montam, preparam, fazem tudo de acordo com a quantidade de pessoas. Se são duas, se são três, quatro, enfim, elas montam a tábua que você quiser, com os frios, com queijos, com frutas secas, com frutas frescas, com castanhas, tudo que você precisa já lindamente montado, inclusive as pastinhas. Essa é a minha dica pra facilitar o seu final de semana, da sua família, dos seus amigos, que com certeza vai ser um momento ainda mais gostoso, mais prático, rápido e fácil. E não esquece, toda legenda tá certinha, pronta pra você copiar e colar pelo computador.